O que o mal já está, por natureza, já estamos mal, não é? Se vamos a falar ainda mais de mal, ainda mais introduzimos, então não comecemos do mal. Muito bem, eu não me não posso divulgar, lamento muito. Muito bem, para mim, eu penso, no ponto de vista, é espetacular. Onda do Mal, vai ficar de fora desta onda? Todos os sábados das 11h ao meio-dia com Tânia Rey. Mas pegam-nos tudo de mal. E sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Onda do Mal. Hoje nem sei muito bem explicar do que vamos falar e temos até mais do que um orador. Bom, e eles não estão aqui presencialmente, nem sequer estão ao telefone. Aproveitei foi o facto de estarem a decorrer as jornadas de balsamão para encontrar Andrade Lemos, que nos vai falar da origem dos mitos, e com Domingos Raposo, professor de mirandês. E é uma mistura que, apesar de tudo, é provável, visto que o tema deste ano é a cultura mirandesa. E são duas entrevistas que os convido a ouvir, já a seguir, hoje um formato um pouco mais curto, mas certamente com muito sumo. Ora, oi são. Olha, porque todos os anos escolhemos um tema. A cultura mirandesa pensamos que é um dos fatores determinantes da vida local. Portanto, esta parte toda está muito relacionada com Miranda, com a cultura mirandesa, com a tradição mirandesa, tudo isso. E pensamos dedicar-lhe um colóquio em especial, precisamente para difundir, divulgar, não é? Essa coisa toda. E fomentar, talvez, alguma vocação para o mirandês que ainda possa não ter surgido. E por isso também dividiram estas jornadas entre Convento de Balsamão e Miranda do Douro? Exatamente, exatamente isso. Portanto, não podíamos fazer, por exemplo, umas jornadas de mirandês em Braga, não é? Não dava maneira, eu tenho de ser mesmo, não é, Miranda do Douro? E tenho com todo o gosto, não é? Com toda a nossa amizade, com toda a nossa disponibilidade, tudo isso. E hoje vai falar em especial de mitos, muito enrisados aqui também, aqui no nosso distrito. O que é que vai falar em particular? Olha, eu vou falar baseado, não só, mas também no livro do Michael Witzel, que foi falar sobre a origem dos mitos. É uma obra extremamente recente, tenho a versão que saiu como tese em 2012 e só encontrei há um ano e tal em Lisboa, na FNAC. Eu tive de mandar vir, aliás, porque vi a referência como novidade numa revista. E então nós vamos, porque o Michael Witzel vai fazer a evolução dos mitos, sempre recuando através da etnografia, através da linguística, através da história. Todas essas ciências, malademos, que permitem avançarmos para trás, na história eu digo avançar para trás, não digo recuar. Por quê? Porque é um terreno que nós desconhecemos muitas vezes. E na conjugação de diversos fatores nós podemos chegar à conclusão de como o homem primitivo pensava. Isso é que é muito importante. E pensei, trazer isso em primeiro lugar porque era do global ao local, portanto, do global, dos mitos todos ao local. Porque, atrás dos montes, como eu costumo dizer, teve uma desgraça, mas também teve uma grande vantagem. A desgraça foi de estar isolada durante bastante tempo, não é? Quer dizer, isto é que era um mundo à parte, isto fica para além, não é? Ora bem, a vantagem é que a gravidade foi que conservou uma série de tradições que hoje são importantíssimas. De maneira que eu tenho a impressão que se tivesse havido, vamos lá, digamos, aquela difusão toda que houve noutras áreas do país, ter-se-ia perdido imensa coisa que nós temos aqui. Temos aqui tradições maravilhosas que eu depois vou-lhe focar, não é verdade? Por exemplo, os mitos que estão aqui subjacentes, que são uma maravilha. Por exemplo, São Cristóvão, que é o mito do grande caçador, não é verdade? Da idade da pedra ainda, portanto, vamos buscar mitos aqui assim, desde 600 mil antes de Cristo, mais ou menos, desde o homo erectus. Qual é o mito mais icónico e que é o que também, se calhar, é mais transversal à região? Olha, há vários. Há o mito, por exemplo, das Sete Irmãs, que é o mito das Pleiades, que vem já desde enormes quantidades de tempo atrás, não é? Um grande mito dos egípcios, já antigos. Temos, as Pleiades eram, era uma espécie de conselheiras para o estado delas, essa coisa toda, conselhavam a vida de Egipto. Eram conselheiras autênticas. Temos o mito do grande caçador, que nos vai aparecer. Temos o mito da grande... o mito dos gêmeos. Olhe, por exemplo, ali, Lamas de Orelhão. É o mito dos gêmeos que estão ali subjacentes. Temos o mito, o grande mito do Orion, que nos aparece, por exemplo, na Igreja de Adganha. Inclusive, eu já fiz um trabalho a provar isso. Temos aqui em Malsamão o mito da Cassiopeia. Temos uma série de mitos que... Está a ver, já se sabe agora, atenção, porque o mito surge e depois, conforme os tempos vão avançando, o mito vai se contaminando, vai ganhando, às vezes, como é que eu ia dizer, certas características, conforme a região, conforme os povos vão chegando. Já vamos a isso de uma contaminação. A última contaminação que houve foi o cristianismo. De maneira que muitos destes mitos estão relacionados com o cristianismo. Ainda há bocado, eu estava ali a ouvir um poema em que as pleiadas nos aparecem, mas que são as sete irmãs, que no fundo são só uma, que é a Nossa Senhora, não é? Que é a Nossa Senhora de Balsamão, também é a Nossa Senhora de Balsamão, não é? São Cristóvão, ninguém se lembra do Orion, não é? Mas é o São Cristóvão, não é? Mas São Cristóvão que... São Cristóvão era o caçador celeste que tinha o domínio sobre os cães, o cão maior e o cão menor. São Cristóvão nasceu no país dos habitantes que tinham cabeça de cão. Já era um sinocéfalo. Portanto, automaticamente, está relacionado. Como dizia o Sr. Padre Mourinho, o Sr. Padre Dr. Mourinho, que eu tomei a nota há bocado, olhar o céu e contemplar a terra. Era a atitude do homem há mais de 600 mil anos. Era olhar para o céu. Porquê? Porque no céu é que estava tudo, não é? O estado-tempo, há coisas lindas nisso. E depois olhar a terra. Um dos grandes mitos primitivos é o mito do grande gigante de pedra. Porquê? Olhe, basta olhar aqui para trás os montes, a gente vê cada canhão. Ou não é? Nesses montes todos. Está a ver. Isto ainda vai aparecer, o mito do grande criador como pedra, vai aparecer ainda na Grécia, quando do dilúvio grego, de Eucalião e a Pirra, vão apanhando as pedras, atirando-as para trás das costas, e quando elas caem no chão, transformam-se em seres humanos. Está a ver? Coisas maravilhosas, não é? Quer dizer, e então aqui atrás os montes temos... É engraçado, porque convinha fazer um estudo bastante aprofundado isto, porque quase cada região tem, pelo menos, uma grande, vamos lá, digamos, a projeção do céu na terra. E além dessa projeção do céu na terra, estes mitos, têm alguma coisa de verdade ou não? Ou é só mesmo essa projeção que o ser humano vai fazendo daquilo que o rodeia? Note. O mito, agora vou dizer uma coisa que parece um bocado irracional, mas o mito é o grande, vamos lá, digamos, o grande trabalho intelectual do homem. E o homem não cria mitos se não tiver uma base real. Pronto, a gente pode dizer, ah, mas aqueles... Também, como é que era a cultura na época? A cultura na época não era a cultura que nós temos hoje, não era a ciência que nós temos hoje. Portanto, era uma ciência empírica, era tudo isso, quer dizer, e às vezes ainda menos que empírica, mas no fundo ele projetava, o seu livro era contar essa história para explicar, para um mito vigorar tem de ser aceito pela comunidade. Se não for aceito pela comunidade, não se inventa assim uma história qualquer, olha, vou inventar uma história, sei lá, de um mito tal, não é? Isso não deve ter de ser uma... É uma vivência que está ali, o mito é sempre de uma vivência, portanto, tem sempre uma base real. Pode não ser na noção que nós temos hoje da vivência, da ciência, tudo isso, não, mas era da época. E também se baseia naquela frase, ou pode-se aplicar, não há nada novo debaixo do sol, ou seja, os nossos mitos vêm de outros, como estava lá do Egito, da Grécia, vêm todos daí. Vêm, vêm, e até antes disso, antes disso, olha, nós temos vários mitos, desde o homo heidelbergensis, e depois vem o Neandertal, e depois então é que vem o homem sapiens, o homo sapiens, com duas saídas da África, uma mais ou menos em 60 mil antes de Cristo, que vai para o sul da Ásia, sai da África, porquê é que vai para aí? E vai chegar até a Austrália, tudo isso? Porque o norte está debaixo de um período glaciário, portanto, não se iam meter naquele frio todo. Mas em 40 mil, já vem, vamos lá, digamos, uma outra migração, que vai chegar, e que vai chegar, inclusivamente, aos Estados Unidos da América, passando pelo Alasca, que na altura não estava separado. Portanto, está a ver, quer dizer, há toda uma radiação de mitos, e encontramos então mitos muito semelhantes, muito iguais, por exemplo, na Europa, entre os índios, entre, sei lá, pessoas da Sibéria, há mitos muito iguais. Porquê? Porque todos têm aquela origem do Sápias, Sápias. Acontece, então, como os contos, que também vão viajando, com os contos, há muitos contos semelhantes noutros pontos do mundo, nós aqui em Trás-os-Montos também temos com as nossas particularidades, acontece isso também? É, porque não há uma coisa, Trás-os-Montos, entre aspas, assim, brincadeira, podemos dizer, foi colonizada pelo homem Sápias, 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 depois, ainda por cima, com a Bíblia, porque a Bíblia é o grande, falaremos, digamos, o grande compêndio da mitologia laurasiana ou de Sápias, Sápias. Portanto, temos aí, mas, atenção, porque a Bíblia ainda mantém, vão lá, digamos, mitos anteriores a esse, porque quando o homem sai, aos 40 mil anos, portanto, da África, já saiu outra migração, em 60 mil, e já havia mais gente, quer dizer, entrar em contato com outros povos, com tudo isso, quer dizer, há ali uma grande mistura, não é? Temos uma coisa engraçada, por exemplo, Deus criou o mundo em seis dias e descansou ao sétimo dia, não é? Um dos grandes mitos que nos aparece desde, vá lá, digamos, o homo, vá lá, digamos, neandertalenses, é o Deus ocioso, o Deus que criou o mundo, mas que, ah, agora, olha, agora, avancem, rapazes, não me chateiem, como se chama a dizer, não é um bom português, portanto, é um Deus ocioso, gosta de estar descansado, como se chama a dizer, podemos ir quase hoje, não fosse, gosta de ver as suas telenovelas e não o incomodem, não é? Portanto, é esse aspecto. E Miranda do Douro, no Conselho de Miranda do Douro, por estar na zona da Raia, houve, há mitos diferentes que são comuns entre Espanha e Portugal, mas isso só em Miranda ou estende-se um pouco? Não, não, toda a Europa tem os mesmos mitos, alguns, porque depende também da localização, por exemplo, aquelas mães, as grandes mães, normalmente, são nos sítios mais, mais elevados, portanto, não aparece aqui, por exemplo, nenhuma Vênus, Lisboa, nem nada disso, mas aparece o mito do Caçador, que era próprio desta coisa, e repara uma coisa, quer dizer, cá temos os caçadores recoletores, cá temos isso tudo, ainda com muita, as gravuras de Foscoa são já um derivado dessas, compreendo, portanto, está a ver. E as Mouras Encantadas, podem ser umas Vênus mais modernas? As Mouras Encantadas têm uma, um substrato muito, muito difícil, porque, normalmente, atribui-se às Mouras, porque as Mouras, como se chamassem como mulheres dali do deserto, eram muito bonitas e tal, às vezes muito manhosas, não é verdade? Bom, mas isso, vamos passar por isso. Mas as Mouras, normalmente, estão relacionadas com uma, vai, um extrato mais profundo, é que, em grego, Moura, quer dizer, o destino, e aquelas Mouras Encantadas, no fundo, traçam o destino da pessoa, a pessoa tem de saber muito, e escolher muito bem, o momento em que vai escolher o seu destino, todo aquele aspecto, tudo isso, é tal Moura que só aparece à meia-noite e que depois faz não sei quantos, ou que transforma, ou que desaparece, portanto, no fundo, é o destino do ser humano que está ali, embora, vá lá a dia, mas depois, está a ver o que é a contaminação, bem, as Mouras muito bonitas, muita coisa, e tal, e depois, ficaram Mouras, pronto. Ao contrário das Vénus, que depois são santificadas, e se aparecem em alguns sítios, que não marcam o destino, são elas que quando aparecem, normalmente, ele já está traçado. A Vénus, não é, marca também destino, e as Mouras muitas vezes, porque não era qualquer Moura, eram Mouras bonitas, e a Vénus era a deusa da beleza feminina, por detrás disso está a Vénus, mas a Vénus é mais para o amor em si, só não é propriamente, é o destino também, mas é um destino já de amor, é um amor que está ali assim, a de Vénus é a deusa do amor, e sobretudo o amor físico, de maneira que não era propriamente porque nota Moura, não há nenhum Moura que queira fazer amor com um Moura, não é? Portanto, a Vénus, não a Vénus, abre-se a todo esse aspecto. É diferente. Só para terminar, isto é uma curiosidade muito pessoal, os Olharapos, que eu não sei muito bem onde é que esses mitos existem aqui entre os montos, mas também existem. Existem, existiram em Lisboa, não é verdade, os Olharapos é uma criação, falá, díamos, a meu ver, a meu ver, do inconsciente coletivo e tal, lá aqueles monstros que nos vão surgindo ao longo da vida e tal, cá é que a gente vai também. É uma contaminação? Ah, sim, 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 o Olharapos já é um resultado de uma contaminação bastante grande do inconsciente coletivo do Jung. E aqui entre os montos, existe mesmo algum mito relacionado com o Olharapo em algum sítio específico. Assim, no momento, não estou em condições de responder a isso, mas é muito natural que possa haver alguma coisa, mas há sobretudo uma coisa que talvez esteja relacionada, que é o monstro. Há por aí muitos monstros que eu olho, por exemplo, estou-me a lembrar de Lamas do Orleão, não é? em que o Mouro, o Mouro, o Mouro é sempre mau, é sempre um monstro, não é? Que perseguia tal lá o casalinho e tal e depois um morre, depois o outro salva-se, não é? Está a ver o Castor e Pólicos mais tarde. Quer dizer, é muito natural que haja porque, no fundo, o monstro é uma, vamos dizer, uma componente muito importante do inconsciente coletivo ao longo dos tempos. E também acabam, eu penso que por ser mitos dos tesouros escondidos e enterrados e ligados muitas vezes ao livro de São Supriano e coisas mais, do lado mais negro, também o que acontece? São muitas contaminações. São muitas contaminações já, mas qual é a origem, então, desses mitos? Não é uma origem, não? Olha, o tesouro, no fundo, é sempre uma descoberta de qualquer coisa transcendente na vida. Pode ser um tesouro, sei lá, que está lá, não é verdade, enterrada e não sei o quê, e que aparece no próprio Evangelho, não é? Quando o Nosso Senhor diz que aquele que descobriu o tesouro vai vendo tudo e compra aquele campo, não é? Para ficar com o tesouro. No fundo, o tesouro é a realização pessoal. O olhar-á, pois já é, aqueles medos que a pessoa sente, aquelas pressões todas, não é verdade? Um superego, às vezes, muito repressor, pode ser um olhar-á, pois, não é? Agora, encontrar um tesouro é sempre uma maravilha, encontrar uma perla, não é verdade? Isto faz a gente não sair, da última contaminação mítica, que é precisamente o cristianismo. E assim, voltamos ao início de dizer que são os seres humanos que se transpõem nesses tais mitos. São os medos? São os desejos? não há mitos sem ser humano. Nenhum bicho tem mitos. O único bicho que tem mitos é o ser humano. Portanto, porquê? Porque o mito é sempre, na palavra de Amos, o que é que faz criar um mito e o que é que caracteriza o ser humano? A gente, às vezes, diz muita coisa, inteligências e tal, e essas coisas, mas o que caracteriza o ser humano essencialmente é a curiosidade, que é uma coisa que não aparece nos outros bichos. Os outros bichos são capazes de fazer técnicas como nós temos, não é? Ver coisas, ser muito inteligentes, os golfinhos, não é? Essa coisa toda, os macacos, tudo isso, mas quem mais não tem curiosidade. Reparo, um golfinho nunca pensou em ver como é que ele era por dentro, nenhum macaco, mas nós, o golfinho vive na água, sabe, puro instinto, aquilo que pode comer, mas nunca olhou para o céu para determinar se amanhã estava um tempo ou se não estava, coisa, gente, compreende. A curiosidade é que é, que foi o que tramou, entre aspas, a nossa amiga Eva, não é? Ora, está a ver, a curiosidade é que é a parte mais importante. E agora, quando o homem, vai lá, dizemos, exerce essa curiosidade e tenta explicá-la, explicar o resultado a que chegou e que é, no fundo, uma vida coletiva, nesse caso, então temos o mito. Sou Domingos Raposo por Sá de Mirandês. Estive na origem da criação do processo do ensino do Mirandês, da Convenção Ortográfica e da Oficialização pela Assembleia da República. E disse uma coisa muito interessante da parte de nós que nós podemos ouvir, que a língua mirandesa não está morta, é uma língua que continua viva e a criar novas palavras e a adaptar-se. Ora bem, a língua mirandesa foi, através dos tempos, uma língua oral falada por gente do povo, por gente rural, agricultores e pastores, de maneira que, a partir de 1999, passou a ter uma convenção ortográfica fundamental para poder ser escrita, para poder ser fixada, divulgada e para poder evoluir com a criação de literatura. Fez-se um trabalho, esse trabalho da Convenção Ortográfica com o apoio de linguistas, do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa e da Universidade de Coimbra e, a partir daí, criámos também um instrumento para trabalhar para a oficialização, que veio trazer mais visibilidade, mais afirmação e um maior estatuto ao mirandés, porque, quebrando também um certo sentimento de inibição e que as pessoas tinham, porque, através dos tempos, foi considerada como um sinal de atraso das pessoas que falavam mal o português quando o mirandés não vem do mesmo tronco linguístico. O português vem do Asturo-Lionés e é uma língua independente, autónoma, se bem que, sendo falada numa zona de fronteira entre Portugal e Espanha, sofre, como é natural, fruto do fenómeno da culturação, influências, tanto do português como do castelhano, mas tem uma estrutura gramatical perfeita que a individualizam como língua, que lhe permite expressar todo o tipo de pensamentos, fazer todo o tipo e sentimentos, fazer todo o tipo de traduções e funcionar como língua. E não há línguas mais pequenas nem maiores, são elas todas dignas, todas permitem a expressão e comunicação e, para além disso, são veículos de transmissão cultural e de identidade cultural. Fomentam a coesão da comunidade, do grupo e, no nosso caso, potencia também a riqueza, porque atrai turismo e individualiza-nos e hoje na Europa e no mundo há uma aposta grande porque é valorativa na diversidade, na defesa da diversidade. Ora, tendo nós essa riqueza linguística não podemos deixá-la perder, temos que trabalhar para que ela cresça cada vez mais. Por isso, estamos a ensinar nas escolas, muitas vezes na família, já não passa em todas as famílias, então o Estado tem a sua obrigação de como matar-se a lacuna com o ensino nas escolas. É o que estamos a fazer. Neste momento começámos o seu ensino em 1986, 87, estendei eu só 15 anos a ensinar até 2000. A partir de 2000 começou a haver mais professores, neste momento somos 3 professores e temos mais de 50% dos alunos do grupamento de escolas de Miranda do Douro inscritos nesta disciplina de opção o que é muito bom sendo de opção não sendo obrigados temos portanto uma adesão muitíssimo boa o que é gratificante. Fala-se mirandês nas escolas os alunos utilizam mirandês entre eles? Aqueles que são das aldeias às vezes falam mirandês nos intervalos na aldeia entre vizinhos nas famílias e muitas famílias também falam diariamente está claro que depois juntam-se com jovens da cidade que na cidade fruto de fatores vários como a atração no século XVI de gente letrada para os cargos da diocese e da administração da cidade que criticavam quem falava mirandês e era a generalidade da população criando aí uma certa inibição que acabou por ser agravada com a construção das barragens no Dóio Internacional de Miranda na Picota e Bem Posta que trouxe para Miranda alguns milhares de trabalhadores de outras regiões e que apelidavam os mirandeses de Palhantes de maneira que tudo isso fez com que o mirandês se irradiasse da cidade todavia hoje há muita gente das aldeias fixadas na cidade e na cidade também já se ouve por vezes falar mirandês agora nas escolas os alunos das aldeias estão em íntimo contacto com as da cidade e muitas vezes está claro que a língua institucional tem muito peso na maioria das vezes falam em português mas alguns falam também em mirandês e está claro nas aulas estamos a fazer um trabalho para que utilizem o mirandês cada vez mais mas para além de falar também nos interessa que escrevam e há alunos a escrever mirandês tinha sido publicada uma revista dos alunos de mirandês chamada Gamete que o professor meu colega Eduardo Martins criou neste momento por dificuldades económicas há um ano ou dois que não é publicada mas saíram já vários os números em todo o caso os alunos vão escrevendo vão sendo publicados alguns textos na folha da língua mirandesa do jornal nordeste e em outras publicações e isso é bom porque permite criar textos novos dar asas à imaginação e aos sonhos e aos sentimentos dos alunos A introdução de novas palavras e a escrita fixar a língua no papel é essencial para que a língua se mantenha Ora bem as línguas têm que ser vivas para ser vivas têm que ser usadas têm que ser faladas e têm que ser escritas porque sendo escritas podem fixar-se podem divulgar-se podem chegar a todo lado e podem evoluir porque os escritores muitas vezes têm autoridade para criar termos ou seja estão a escrever sentem necessidade de formar uma nova palavra derivada e formam-na que começa a ser divulgada que começa a utilizar-se e acaba por entrar na língua são as pessoas que constroem as línguas e por isso tem toda a pertinência que a língua esteja viva seja falada e seja escrita está claro que aparecem coisas novas e para coisas novas é preciso criar palavras novas e para isso muitas vezes criam-se palavras novas originais em mirandês outras vezes e a maior parte das vezes como é normal fruto do fenómeno da aculturação vão automaticamente buscar-se por empréstimo ao português outras línguas mas o português faz precisamente o mesmo e é sinal de vitalidade o português hoje vai buscar muitos termos ao inglês a maior parte linguagem técnica é normal foi buscar outras palavras ao francês ao italiano vou-te dar um exemplo a palavra dossier em francês até se escrevia com dois S um I e um R como em francês hoje já é um neologismo já entrou no português a pronúncia hoje já se escreve com dois S um I e um E consenso e conflexo em português é o palavra francês mas isso é normal chofer na mesma e é sinal de que as línguas estão vivas portanto estas situações de ir a buscar palavras outras línguas por empréstimo é normal e nós vamos buscar a maior parte do português porque o português é a língua institucional e tem muito peso e muita força e se quer queiramos quer não é normal Tem ideia de quantos falantes é que tem neste momento a língua miranesa? Ah bem isso não há um número exato uma estatística exata porque nunca se fez essa contabilização uns dizem uns números outros dizem outros muita gente não é porque o Conselho de Miranda como aliás todo o interior do país tem pouca gente o Conselho de Miranda segundo os últimos censos dá-me ação que tem a volta de 8.020 pessoas por aí mas nós se se virmos que nem todas as pessoas do Conselho de Miranda falam mirandés embora uma grande parte falem mirandés mas se contabilizarmos também os imigrantes e são muitos milhares e entre eles em casa no estrangeiro falam mirandés e quando vêm nas férias também falam mirandés poderemos dizer que entre 8.000 a 10.000 pessoas falarão mirandés mas em todo o caso isto são números que não são confirmados porque não se tem feito nenhuma estatística o que seria importante fazê-la mas o que interessa é que se continue a utilizar e que chegue a todo o lado e que saia também do seu meio e através da música mirandesa tem saído por exemplo o grupo Galando tem levado a língua mirandesa um pouco por todo o mundo porque elas têm saído para o estrangeiro também para a África e para outros lados e isso é importante mostrar que existe uma língua num recanto do nordeste português que não coincide com as fronteiras as fronteiras linguísticas em Portugal não coincidem com as fronteiras políticas é uma língua que vem do astro-lionés ao passo que o português vem do calaico português são línguas filhas do latim que nascem mais ou menos na mesma altura mas que seguiram evoluções diferentes e que devemos preservar porque isso é riqueza não só de Miranda de Douro não só do nordeste de Montano não só de Portugal mas da humanidade porque é mais um meio de as pessoas se puderem expressar e a riqueza está na diversidade já viu a monotonia que não sabia se todos daqui aos rurais à Rússia falássemos a mesma língua portanto quanto mais diversidade de sons e de poder podermos dizer a mesma coisa com palavras diferentes melhor a ver a ver Posta a cremas e verdade Morreu o senhor abado Morreu com papo seco Agarrado a um caneco A chupado o garrafão A chupado o garrafão A chupado o garrafão Fata a nossa crelazão Foi enterrado no carreirão Pavelas fraldas às mulheres 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 Pouco rindo-pito porra A banheira pastora Algaruda-tuguesqueira Alçarante cabeceira Aos perros ao ao E a lhe olhe não Aos perros ao ao E a lhe olhe não Eu que vim de tanto longe Quero saber se é verdade Que vivia aqui um homem A beber como um abado E o povo sempre a fome E o povo sempre a fome E ele a comer que nem a pá Dizem que um dia se foi Para o inferno passear E o funeral a barrotar Foi para o inferno passear E o funeral a barrotar Tô agulhada, marranheira, não te amares, não os adios Por que venem nos pastores e te se caçam nos cadrils Por que venem nos pastores e te se caçam nos cadrils Por fim, pimpor, repranhe aí uma pastora Ao touro da trubisqueira, ao serrão de cabeceira Aos perros, ao, ao e ao roubo, não ganhou Aos perros, ao, ao, e ao roubo, não ganhou Coquilhada, maranheira, nunca mais, não os anilis por viver Aos pastores e descartes, aos banhos, por viver Aos pastores e descartes, aos rodês Ó perrito e pico, porra, apreñeio da pastora Ao touro da trubisqueira, ao serrão de cabeceira Aos perros, ao, ao, e ao roubo, não ganhou Os perros pau-pau, e eu lho não ganar Os perros pau-pau, e eu lho não ganar Os perros pau-pau E eu lho não ganar